Olá, gênios e gênias! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Zúria Vega confessa como lidar com os desconfortos da sua segunda gravidez. Confira a seguir! Eugênia Silva A atriz Zúria Vega, que recentemente anunciou sua segunda gravidez, deu algumas dicas para as mulheres que estão no primeiro trimestre da gravidez. Zúria, que esteve recentemente na talinha do SBT, está muito feliz com sua segunda gravidez, mas agora ela surpreendeu seus seguidores confessando os desejos que ela tem e especialmente revelando como ela combate os desconfortos durante o primeiro trimestre da gravidez. Em seu relato oficial nos stories no Instagram, a atriz de 29 anos compartilhou uma série de vídeos, onde detalhou que sofre muitas náuseas e fadigas extremas, que diminui com certas práticas, como exercício. Dicas antináuseas A principal delas é nunca ter o estômago vazio. Eu sempre estou comendo. Eu trago algo na minha bolsa para comer mais ou menos a cada hora e meia. Mesmo que você não esteja com fome, assim que você come, a náusea vai embora. O cansaço é novo para mim. Um esgotamento inexplicável. Eu lutei com o exercício. Quando você ativa seu corpo, você gera energia, disse a protagonista de telenovelas. A estrela da televisão indicou que, embora seja uma gravidez diferente, ela tem os mesmos desejos do primeiro, que são os alimentos salgados e condimentados. Por isso, consome legumes e batatas com limão e molho. Sobre o que ela sentiu quando soube que estava grávida pela segunda vez, Zúria indicou que, obviamente, lhe dava muita felicidade, mas também um sentimento de culpa. Obviamente muito feliz, mas eles lhe dão sentimentos contraditórios, porque, como é o segundo, lhe dá uma espécie de culpa com o primeiro. Como se você fosse trair. É muito engraçado, disse ela. A atriz anunciou sua segunda gravidez há algumas semanas com uma foto de sua mais recente ultrassom. É o segundo bebê que ela tem com seu marido, Alberto Guerra, com quem se casou em novembro de 2014 e, em janeiro de 2017, eles se tornaram pais pela primeira vez da pequena lua. Se inscreve no nosso canal para mais novidades, conta com o seu joinha, conheça os nossos outros canais e nosso site, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.